E aí pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o lançamento de um mini humbucker. Esse é um mini humbucker mesmo, olha isso. Esqueminha. Isso aqui foi feito pelo pessoal do Guitarra e Miniatura. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Gente, é um capricho danado. No caso aqui, é só o humbucker. Olha aqui, base em metal. Além de fazer o humbucker, fazem todas as peças da guitarra. Dá uma conferida lá no Instagram que vocês vão pirar. O cara é realmente muito caprichoso. Obrigado, viu? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando bem isso daqui, além de compartilhar fotos no Instagram, é claro. Eu queria conversar com vocês, aproveitando que é começo de semana. Eu queria falar como foi a minha semana passada. Porque eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo esse final de semana a respeito da semana que havia passado. E fiquei contente com o que representa. É como uma luz no fim do túnel, sabe? Porque toda essa coisa que a gente está passando, desde o ano passado, a gente não via o fim do túnel, essa coisa da Covid, pandemia mundial. E ainda continua, né? A doença está aí, com problemas de matéria-prima aí. Você vê no caso dos semicondutores dos automóveis, não vai resolver nenhum ano que vem. E tem muita coisa pra gente que ainda está com problema, né? Então, estou importando parafuso, estou importando pino, aqueles pinos fixos que vão nos captadores. Essas peças que estão vindo dos Estados Unidos são muito boas e provavelmente eu vou continuar importando. A única coisa é que o custo é bem maior, né? Vocês sabem, a gente já importa fio, imã, coisas assim. A gente vai ter que fazer um ajuste aí nos humbuckers, tá? Então, nos próximos dias aí, provavelmente semana que vem, a gente vai fazer esse ajuste. É um ajuste pequeno, mas é um ajuste que tem que ser feito, tá bom? Mas o fato é que a gente viu esse fim do túnel, coisa que a gente não estava vendo, né? Então, a gente sabe, ainda é uma musse fraca, mas a gente sabe que há um final do túnel, né? Isso já é bom, é esperança. E a semana passada eu tive uma semana atípica pelos atuais tempos, comum ao que era antes da pandemia, né? Então, é por isso que eu vejo uma musse no fim do túnel. Veja só, eu comecei a semana passada indo no show do Beto Guedes, que é nosso amigo, usa nossos captadores. E a gente foi lá prestigiar o show do Beto Guedes e banda, sendo que na banda tem o filho dele, o Ian Guedes, que é um excelente guitarrista. O show foi lá no Corbon Street, aqui em São Paulo. Era uma coisa que eu não fazia muito tempo, né? Ir num show presencial. Então, foi bem bacana, né? Daí, na sequência, eu tive a oportunidade de visitar a feira Conecta Mais Business, que é a primeira feira de instrumentos musicais desde que começou a pandemia, né? A última feira, de fato, tinha sido em 2019. Só que essa feira ainda não foi aberta ao público, então era pra lojistas, empresários do ramo. A gente foi lá, era uma feira menor, lógico, dentro de um hotel, um centro de convenções do hotel. Então, tava lá a PHX com um monte de produtos lá, né? Os caras têm percussão, teclado, guitarra, enfim, instrumentos infantis. Tinha a ISO, vi várias... A Furman tava lá, vi também a Meteoro. Tinha algumas empresas lá, algumas eu não tô lembrando. Vou deixar o vídeo que eu fiz a respeito da feira aqui, marcado pra vocês. E tava lá também o stand da Standard, que tá lançando uma marca de guitarras nova, a Studi Baker. E a gente tá até em tratativas pra que saia com os nossos captadores. Tinha guitarras lá com os nossos captadores. Tava bem bacana. Muitas pessoas estavam testando até no stand da Furman, além do próprio stand da Standard Music. Pá! Daí ele apareceu aqui. Essa é a mágica da edição. Outra coisa também bem bacana foi que eu fui visitar a orquestra do musical Charmes, ou musical. É a adaptação pro teatro da história do cinema, a Fantástica Fábrica de Chocolates. E isso foi interessante porque eu fiz uma brincadeira no Instagram. Respeito de Fábrica de Chocolates, é fantástica a Fábrica de Chocolates, é fantástica a Fábrica de Captadores. E um amigo nosso lá, o Diogo Cardoso, pegou e fez uma brincadeira. Se eu queria um bilhete dourado pra conhecer a orquestra. Lógico que eu aceitei. E lá fui. Pá! Agora amei. A mágica da edição. E, nossa, foi muito legal. Vai ter vídeo, tá? É um vídeo que eu tô ainda editando. E mostramos lá toda a orquestra, os bastidores, né? É bem bacana de você ver como funciona a orquestra de um musical. São 14 ou 15 músicos. O Diogo é o guitarrista. Nesse vídeo ele vai falar das guitarras que ele usa na orquestra, a guitarra preferida. E, conversando com a Marília, que é a responsável pelas mídias sociais do espetáculo, ela tava explicando o trabalho que deu retornar, né? Então, imagina só. Os caras tiveram que trocar o teatro. Tiveram que trocar até atores. Porque, nesse período que ficaram parados, teve ator mirim que cresceu. Já não podia fazer o papel da criança. Então, mostra uma resiliência também, né? De voltar com todas as dificuldades e tal. E, fechando a semana, nós vamos conferir uma apresentação de uma amiga nossa, que é a Mamatrindade, que ela canta todos os sábados lá no Monster Bar. E que também fazia muito tempo que a gente não via, né? Desde que começou a pandemia. Essa piada já cansou. Então, eu decidi falar a respeito porque, apesar de não ter acabado, né? Ainda as coisas estão aí. Está voltando. Então, é uma boa notícia. Principalmente pra quem vive disso, mas também pra quem usufrui disso. Afinal de contas, acho que muitos de vocês estavam com saudade de fazer e assistir música com pessoas ao vivo. Beleza, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. O que vocês estão percebendo aí dessa situação. E como está pra você que vive de música. Valeu e até a próxima. Tchau.